E você usando, você usando cueca lupo, você fica com o corpo como o meu. Eu vou mostrar. Aí é sacanagem. A Cris Maçaneiro, linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. E aí vocês botaram a minha cara. Agora mostra a Cris Maçaneiro, que é a dona desse corpo, desses dois belos faróis. Entendeu? Eu não, pô. Deixaram a moça feia. Onde você viu isso? Olha, eu queria decretar a demissão de Marcos Rosendo, do Mário Quaranta e do Renato Nalesto, depois dessa, hein? Agora bota eu com a cueca lupo. Porque você usando cueca lupo, você fica com o corpo de toureiro espanhol. Entendeu? Realmente maravilhoso. Vai apertar o botão J3 verde aí. Vamos lá, tem que ser rápido, porque o programa é mais curto. Olha aí, ó. Esse é Milton Neves com a cueca lupo. Entendeu? Porque você fica assim com... Olha, eu vou dizer pra você. Eu nunca imaginava... Agora sobe. Agora sobe. Sobe, Nalesto. Aperta o botão 13. Sobe mais. Sobe, quer ver? Olha aí, você vê, ó. Sobe mais. Vai mais, vai mais. Pra mostrar que a gente sou eu. Porque no canavão agora, eu malhei bastante. Olha aí, você vê como é que eu sei legal. Olha aí, você vê como é que eu sei legal. Olha aqui, ó. A Lennox Saldes está conosco. Ah, para com isso, pô. Que isso. E conosco a Cris Maçaneiro. Agora, coenfearam a moça. Botaram o meu rosto nela, pô. Maçaneiro, me perdoa. Foi lamentável a produção, tá? Brincadeirinha, né? Brincadeirinha. Porque uma moça tão bonita não pode ser enfeiada, viu, Mário Quaranta? Você vai brincar.